Ah Vô Se eu for com fome eu... Pega a bola, mostra a bola Pega a bola essa, qual é a cor? Que cor é? Amarela? Pega a bola, joga pra cá que eu vou parar o filme, joga! Grita gol agora Joga e grita gol Joga, 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 joga Grita gol GOOOOO GOOOOO